Ao longo do vale do rio Âncora proliferam vários moinhos de água, outrora importantes engenhos para fazer o pão de todos os dias. Muitos não resistiram à inevitabilidade do tempo e foram reconvertidos em alojamentos ou espaços museológicos. Não é o caso do moinho da Alhada, situado na freguesia de riba de Âncora. Este é um dos poucos moinhos da região em atividade. Hoje, mói sobretudo para a vizinhança. Muito menos do que no passado, é certo, mas ainda assim, mói e com toda a força. Sofreu constantes ajustamentos ao longo das décadas para se adaptar às circunstâncias. Nesta bucólica freguesia, onde a força da água se faz ouvir e sentir, conheça este histórico engenho. A paisagem proporcionada pelo val do rio Âncora é digna de um postal. Aproveita a visita e descontraia nos reconfortantes espaços verdes deste val que convidam a um piquenique em família e a desfrutar de agradáveis momentos de lazer.